Não pôde fazer nada, né? Porque era muita gente, você e ele sozinha. Eu pedi pro menino que tava batendo nele, que começou a bater, eu pedi pra ele parar, só que não pode entrar no menino, senão ele bate também. E não quis parar? Não, aí juntou mais cinco caras em cima dele, até que jogaram ele de dentro do ônibus. O estudante tinha acabado de sair de um bloco de carnaval no plano. Estava ele, a prima e um amigo. E eles pegaram o ônibus na rodoviária pra ir embora pra casa que fica em Planaltina. Aqui na BR-020, na altura de Sobradinho, cinco homens começaram a agredir a vítima com vários socos e pontapés. Eles ainda pediram pro motorista abrir a porta do veículo. Ele não quis abrir, foi aí que eles forçaram e jogaram o rapaz aqui às margens da rodovia. Ele chegou a bater a cabeça no asfalto e está internado em estado grave. E agrediram ele, porque no momento, quando eles perguntaram se ele estava com o celular, ele falou que não estava. Aí deram uma revista nele e acharam, sei lá, na cintura dele. Aí eles ficaram com muita raiva, pegaram ele, arrastaram até a porta e daí jogaram ele pra fora do ônibus. A selvageria dos criminosos fez mais vítimas durante o assalto. A prima do David conta que pouco antes, eles espancaram o outro passageiro. De início, eles já começaram a fazer badena, né? Pulando a roleta, falando que não ia pagar a passagem, que era carnaval. Eles começaram a briga dentro do ônibus. Um rapaz que não tinha nada a ver entrou no meio. Aí começaram a bater no cara e espancar o cara e fizeram ele descer do ônibus também. O motorista que passava pelo local ajudou a socorrer o jovem, que foi encaminhado pro hospital de Sobradinho após a queda. E hoje pela manhã, foi transferido para o hospital de base. E vamos partir daí então para investigar o crime como um todo, por completo. Vendo câmeras da rodoviária de onde partiu o ônibus, câmeras da rodoviária onde houve o desembarque, testemunhas que estavam dentro do ônibus, cobrador, motorista dessa condução, pra que a gente então chegue à autoria e identifiquemos os 10 autores desse crime horrível.